Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a empresário condenado por matar esposa e filha. Os ministros da sexta turma do STJ negaram o pedido de concessão de liberdade a um empresário do Ceará condenado pelo Tribunal do Júri a 82 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da esposa e da filha de oito meses de idade enquanto dormiam. A defesa pedia que o réu ficasse em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. O empresário teve a prisão preventiva decretada no curso da ação penal. Na sentença condenatória, a juíza de primeiro grau determinou a execução provisória da pena com base no Código de Processo Penal que admite essa possibilidade no caso de condenação pelo Tribunal do Júri há mais de 15 anos e apontando a necessidade de preservar a ordem pública. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa sustentou não ser possível a execução provisória da pena quando ainda há recursos pendentes de análise, como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O relator desembargador convocado Olindo Menezes afirmou que o STJ, alinhado com a decisão do STF, não tenha admitido a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação pelo júri, salvo quando presentes os fundamentos da prisão preventiva. Porém, ele reconheceu que o STF ainda não decidiu de maneira definitiva essa controvérsia. Para o relator, a negativa de apelar em liberdade se mostra idônea, seja com base na execução provisória do artigo 492 do Código de Processo Penal, seja pela necessidade de garantir a ordem pública. Legenda Adriana Zanotto